Voltamos com Cândida Machado e Alex Mendonça. Além de padronizar e simplificar dados referentes às obrigações trabalhistas e previdenciárias de uma empresa, o E-Social também garante maior segurança jurídica e a redução do tempo que se leva prestando informações à fiscalização. No bloco anterior, nós falávamos do ingresso dos órgãos públicos no E-Social e a complexidade que isso representa. Agora, começa esse processo de migração de dados em janeiro de 2020 e o que precisa ser feito antes para se preparar para essa adesão ao E-Social? Acho que o primeiro passo é que cada servidor, cada agente público vinculado ao órgão público faça a sua pré-qualificação cadastral. É o momento em que ele deve verificar se os seus dados cadastrais estão compatíveis com os dados cadastrais existentes nos bancos de dados públicos, oficiais, principalmente o da Receita Federal e o do INSS. Então, no próprio portal do E-Social, existe uma opção à esquerda, no lado inferior da tela, onde tem a opção pré-qualificação cadastral. Então, nesse link, cada servidor pode fazer a sua consulta. E aí, é algo que o órgão público pode pedir para todos os seus servidores que verifiquem se existe algum problema. Às vezes, a pessoa se casa, altera o nome de casado, mas não muda a documentação, isso pode dar conflitos. Então, coisas simples que são extremamente necessárias. Porque quando começar a enviar os dados cadastrais no ano que vem, de cada ente e dos seus servidores, essa fase já vai estar ultrapassada. Porque foi uma fase que levou um tempo na iniciativa privada. É, porque a gente tem um dificultador, dependendo de qual for o tipo de erro cadastral que esse trabalhador encontra, né, Alex? Ele nem sempre vai conseguir resolver via telefone ou via internet. Então, o fato de ele ter que se deslocar ao órgão para que ele faça o ajuste, isso por si já toma um tempo. Exatamente. E ele tem que fazer, quer dizer, o próprio cidadão tem que fazer aquela mudança. Cada ente vê o que é achar melhor, não é? Sim. Na iniciativa privada, muitas vezes, a própria empresa faz isso e ajuda os seus trabalhadores, né? No órgão público, muitas vezes, o órgão público, ele pode pedir, inicialmente, para os seus próprios servidores verificarem. Não é se os seus dados estão ok. Não é qualquer problema, comunica o órgão público, o setor de pessoal e o setor de pessoal ajuda na correção. Então, isso cada ente define e é livre para decidir da forma que achar melhor. Agora, o senhor falou de alguns manuais que estão sendo desenvolvidos ainda e que isso, na verdade, está sendo feito para e passo ao próprio movimento de adesão ao sistema. Já tem alguma previsão de quando esses manuais vão começar a ser disponibilizados para que possa se desenvolver essa interface ou reorganizar as informações que cada um desses entes públicos tem? A ideia é que ele seja divulgado o mais rápido possível. O que já existe, e aí é o segundo momento que os entes públicos devem se preocupar, quer dizer, feita essa pré-qualificação cadastral, olhar principalmente a documentação do E-Social disponível no portal e, em especial, para os órgãos públicos, a nota de documentação evolutiva número 2, que foi publicada no ano passado, acho que em julho de 2018, salvo engano, e que é o ponto mais atual que nós temos, onde foi ali definido todas as alterações que ainda serão implementadas no layout do E-Social, que está hoje em produção, para começar a incluir as peculiaridades dos órgãos públicos. Então, o foco do órgão público é olhar essa nota, essa NDE 02, e ver se ali ela tem condições de cumprir, se não tem. É o momento de entrar em contato com os órgãos consorciados para procurar participar também da elaboração e da construção dos layouts, participar da elaboração e construção dos manuais que são feitos a partir desses layouts, exatamente para que o sistema possa ser implementado de forma que todos os órgãos, todos os entes tenham condições de cumprir. E aí tem um ponto importante também, que são as informações sobre segurança do trabalho, né? Quer dizer, as informações de saúde desses trabalhadores. O que muda nessa dinâmica e que tem que também constar e ser enviado para o E-Social? A segurança e saúde do trabalho, na questão do órgão público, ela tem uma peculiaridade interessante. Porque como o órgão público pode ter parcela do seu pessoal vinculado ao regime geral e parcela vinculada ao regime próprio, dependendo desse público, o cumprimento desses eventos de saúde, segurança do trabalho é diferente. Atualmente, até no próprio manual que foi publicado em janeiro desse ano, o manual que já está em produção de orientação do E-Social, ele já contempla itens específicos tratando exatamente do envio dos eventos de SST para o órgão público. Então, eu aconselho a todos a leitura do manual, como está em produção, apesar de ele não estar contemplando aquelas evoluções da NDE-02, mas ele explica direitinho como que se deve verificar essas mudanças específicas. Porque, por exemplo, os trabalhadores do regime geral da Previdência, esses terão que enviar praticamente todos os eventos de SST. Quer dizer, para eles, todos os eventos de SST serão enviados. Agora, todos os agentes públicos vinculados ao regime próprio, Evidência, não têm evento de SST algum. Então, se o órgão público tem os dois, ele vai ter que enviar, certamente, eventos de SST. E, talvez, em cada evento, não com todas as informações. Então, ele vai ter que analisar caso a caso, conforme o próprio manual, ele destaca direitinho quais são as peculiaridades, o que ele deve enviar ou não. Por isso que é um ponto importante. Primeiro passo, pré-qualificação cadastral. Segundo passo, NDE-02 combinada com o manual de orientação que está em produção, para poder verificar a dimensão já do que ele deve esperar. E, eventualmente, até trabalhar algumas resoluções internas. Quer dizer, a metodologia de trabalho, de disponibilização das informações. E a forma disso vai ter que mudar também. Completamente. Eu acho que, nesse ponto, a doutora Cândida pode falar sobre isso. É importante a gente ter em mente que o órgão gestor trata o órgão público como se um contribuinte fosse. E, nesse aspecto, a gente vai ter que ter em mente que essas adequações vão ter que ser feitas, principalmente para aqueles municípios ou para aqueles órgãos que têm um regime misto comum, a gente chama. Exatamente. Que é o geral junto com o próprio. Então, ele já tem que estar atentos a todas essas normas. Porque, se a gente pega as normas de SST, elas remontam na década de 70. Vieram sendo atualizadas e, inclusive, já estão sendo revisadas para atender o próprio social. Mas elas precisam ter um cumprimento mínimo. Por exemplo, às vezes você tem um órgão público que faz folha de pagamento de forma bem separada. Então, os empregados, ou todos aqueles que são contratados pela CLT, têm uma folha de pagamento, têm um setor. E todos os trabalhadores que prestam serviços eventuais são os autônomos, que, eventualmente, o órgão público contrata para tratar de alguns aspectos. É um outro setor distinto e uma folha distinta. Às vezes, nem é folha. Se fala muito, vamos pagar por RPA. E não percebe que, na verdade, é uma folha de pagamento. Aí, a pergunta, mas esses trabalhadores todos têm que ser enviados? Sim, todos têm. Mas todos têm que ser enviados na folha? Todos têm que ser enviados em folha. E o evento é um só. Então, quer dizer, esses dois setores distintos vão ter que passar a se conversar muito bem. Ou, de repente, se juntar para ficar apenas um. Então, na realidade, o que o E-Social acaba precisando para que possam as informações serem enviadas a contento é uma reestruturação interna. Não só das empresas privadas, que isso já é um fato, já está acontecendo, mas nos órgãos públicos, no Estado. E nós, inclusive, nos órgãos que estamos elaborando, também estamos tendo que pensar como nós vamos ficar. Exatamente para poder ler essas informações no futuro e tratá-las. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.